O signo de câncer aqui em Sangseia Awakening é um dos signos mais flopados e hoje foi anunciado no servidor de teste lançado, melhor dizendo, o Money Gold de câncer. Então vamos conferir nesse vídeo do que ele é capaz de como ele pode mudar o meta, lembrando que a primeira versão dele ainda poderá sofrer algumas alterações, mas a mecânica essencial dele vai ser apresentada nesse vídeo. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nank Sangseia Awakening e bora! Eu estava traduzindo aqui as skills do Money Gold, mas o Dan já fez aqui a sua imagem bem bonitona e tal, então vamos conferir a tradução do Dan, que aí já deixa que tem a propaganda dele também, inclusive ele vai fazer live hoje, que ele já deixou avisado que ele sempre traz, testando aí o personagem, então cola lá no Twitch para conferir a live dele e também as impressões dele, vai sair como de todos os criadores de conteúdo, né? Descendente, vai sair também do nosso Good Vibe Games, então se vocês quiserem ver, dá uma conferida também no que os outros têm a dizer, quem sabe você pega umas dicas minhas, pega umas dicas dos outros e acha o Money Gold mais interessante ou não, conforme a análise de cada criador de conteúdo aí, tá certo? Então vamos conferir do que ele é capaz. Então vamos lá, o Money Gold, antes que eu falo aqui das suas habilidades, vocês têm que entender o que ele tem um selo novo, né? As esferas do inferno, que ele vai aplicando conforme o inimigo vai perdendo o PV e ele também consegue gerar algumas esferas extras também, e ele também é um personagem que causa dano conforme o PV, então ele segue aquela vibe da Persephone e do Aldebaran Divino, quanto mais PV ele tem, mais dano ele vai causar, e isso reflete que você vai querer cosmar ele com PV percentual, prioridade PV percentual, depois Speed, dependendo se você vai querer Speed ou não, e defesa. Vai ser um personagem para ser tanque, e ele é bem tanque mesmo, de acordo com as suas descrições, né? A gente tem que ver aí como que ele vai ser nos duelos sagrados, para a gente prever como que vai ser nos duelos galácticos e trazer também aqui para vocês. Então aqui, o primeiro ataque dele, a skill básica, a Cubens, não sei se é esse mesmo o nome, o Manigold ataca um alvo inimigo, causando dano igual a 15% do seu HP máximo no level 5, por cada 1% de vida que o alvo perca, o dano aumentará em 1%, não poderá exceder 800% de dano extra que o Manigold causaria, isso aqui é mais para tipo o boss da legião, né? Que em duelos galácticos isso dificilmente vai acontecer, a mãe tem uma discrepância tipo level 80 contra um level 10, né? Então, o Manigold, ele vai causar mais dano conforme o dano que ele causou. Pelo que eu entendi, seria isso, eu acho que não tem a ver, tipo, se é o inimigo que está com 70% da vida, e aí o Manigold vai causar dano extra conforme menos PV ele tem. Eu acho que é o dano que o Manigold causou, ele vai causar um dano extra. Então o inimigo tem defesa mais baixa, vai sofrer mais dano, ao inimigo que tem algum redutor de dano, vai sofrer menos dano do Manigold. Já tem um Xion, tem um Aldebaran, então vai causar menos dano, menos dano extra que o Manigold vai causar também. Então seria isso. O detalhe é que a partir do nível 3, ele começa a gerar uma esfera, que eu disse para vocês, que é um selo muito importante para o Manigold. Pode ser interessante ou não, né? Depende aí da vibe se ele vai combar com Artemis, com Xun MM, né? Para poder usar build de ataque básico, ver se realmente vai fazer alguma diferença ele gerar esferas extras ou não. Eu acho que não, mas vamos ver os builds de duelas galácticas que ele vai usar. Igual é o Sag Sapuro, eu não vejo ninguém usando o Sag Sapuro com ataque básico. Então é um ataque básico que talvez não valha a pena upar para quem está pensando aí no Sag Sapuro, né? Mas vamos continuar aqui. Antes que eu apresente a skill 2 e 3, vamos conhecer a skill 4 dele, que é uma skill muito importante para vocês entenderem como é a mecânica de autobuff que ele vai receber de dano crescente e de sobrevivência crescente. E decrescente também, que ele vai recebendo aumento e redução de buff. Então vamos lá, chama as chamas demoníacas. No nível máximo, cada vez que um inimigo perder 20% do seu PV inicial, ganhará uma esfera. No máximo, 3 esferas que cada inimigo pode ter. Cada esfera gerada aumentará a resistência e a dano, né? E HP máximo e ataque cósmico do Money Gold em 4%. E ele pode receber até 15 esferas no level máximo, tá certo? Então o inimigo vai perdendo PV, ele vai criando lá as esferas dele e ele vai se buffando, ficando mais tanque, ele vai ganhar mais PV máximo, né? Então é igual a Persephone, igual é o Hags, aumenta o seu PV máximo, tá certo? Então é muito interessante isso para build de cura e ele pode acumular até 15 vezes. Então se são 4%, vai dar 60%, né? 15 vezes 4, 60%. Então ele poderá aí aumentar 60% do seu PV. Então se ele tem, sei lá, 200 mil, ele poderá aumentar mais 120 mil do seu PV máximo, desde que ele tenha 15 esferas em campo, né? E ataque cósmico, aumentar mais 60%. Então é muita coisa que ele poderá aumentar. Além do PV extra, ele vai aumentar também a resistência a dano, tá? Então ele fica muito mais tanque. Então o que que ele tem aqui? Ao detonar uma esfera de um inimigo, um mês irá receber redução de dano cósmico e nível crítico em acumulado em até 5 vezes. Pelo que eu entendi, acumula até 5 vezes, até 5 esferas. Aqui não fala se dura X rodada, se for permanente, eu acho que é um pouquinho roubado, permanente, né? Então poderá reduzir até 30% de nível crítico e de dano cósmico. Nível crítico seria diminuir a quantidade de vezes que o inimigo vai causar crítico. Isso aí é bem interessante. Exceto com neiros, com neiros, na forma que Mera é sempre crítico garantido. Porém, contra atacantes cósmicos, isso aqui vai ficar muito bom. Porque atacantes cósmicos, eles não têm bônus de crítico. Eles têm bônus de dano. E acabou. Não tem essa necessidade de critar. Então contra atacantes cósmicos, sempre vai ser nerfado o dano dele. E obviamente, essas esferas não é tão fácil de aplicar. Tem que tirar 60% da vida do inimigo para que ele estore em algum momento e aí aplica os debuffs. Mas ele pode estourar antes também, tá? E aí ele vai aplicando esse debuff. Então é para uma luta mais longa. Para uma luta mais rápida, isso não seria tão interessante, né? As minhas primeiras impressões sobre essa skill no debuff do inimigo. O buff é sempre bom. E como vocês leram também, tem explosão, né? Detonação das esferas. E se você detona as esferas, você vai tirar os buffs do Money Gold e vai ter que recuperar as esferas novamente. E aí ele vai receber os buffs novamente. Mas aparentemente, o debuff nos inimigos vai ficar, né? Então continuando, ele também tem uma passiva aqui oculta, tá? Que é dentro da passiva dele. Chama, chama os demoníacas fantasmas. Depois de executar Ondas do Inferno, que é sua skill 2, a última unidade desta rodada a receber dano irá sofrer dano real, equivalente a 12% do HP máximo de Money Gold. Não pode ser de 400% do ataque cósmico do Money Gold. Para cada esfera do Fogo do Inferno que esta unidade tenha, o dano é aumentado em 15%. Então caso você não detonou as esferas ou gerou outras esferas depois de detonar, o dano ainda vai ser aumentado em 15%. É muito da hora. Isso aqui é um dano passivo extra, quase um Shura, Sapuri, porém dano ataque single target e 400%. Lembra que o ataque em área do Thanatos é 130%? É em área, mas é 130%. O multiplicador de dano em um alvo vai ser muito alto. E você poderá escolher, né? Já que é a última unidade que sofrerá ataque. Se você não tiver dano passivo, você pode selecionar o ataque manualmente lá. Se não for um Afrodite que fica, né? Aquela zona toda, você não sabe quem vai ser o último. Então deu pra entender que vai ter builds aqui que você pode escolher quem que ele vai dar esse ataque passivo. Outras situações, não. E essa é uma skill aqui interessante na passiva dele. Eu acho que deveria ser nível 5 inicialmente, talvez no mínimo nível 4 para economias de livro. Mas vai estar interferindo na quantidade de esferas dele, né? Ele pode ter, por exemplo, aqui de 7 a 15 esferas, dependendo do nível. E ele pode aplicar de 3 a 5 esferas aqui, que eu acho que é debuff, né? Ele pode aplicar de 3 debuff a 5 debuffs no inimigo. Que a gente não sabe se isso vai ser permanente. Se eles vão atualizar ele, vai colocar 2 rodadas, 3 rodadas. Ou vai ser permanente mesmo. Que eu acho um pouquinho roubado, mas é igual ao Abafka, né? O Abafka é permanente, mas ele meio que tira quando ele aplica o sangramento. Mas é mais ou menos a vibe do Abafka. Então, seria isso daqui que ele aplica na sua passiva. Agora vamos para Ondas do Inferno, que custa 1 de energia. Que é uma skill muito importante de você utilizar ela na primeira rodada. Principalmente quando você está enfrentando controle. Porque ele fica imune após usar essa skill. Então, vamos conhecer do que ele é capaz nessa habilidade. Manigold reúne o poder de Umotsu Hirazaka, causando dano cósmico igual a 12% do seu PV máximo. É um ataque básico em todo mundo, né? A todos os inimigos. Lembrando que ele ainda tem o bônus da passiva, né? Então, nesse aqui, se ele não tem nenhuma esfera, é um ataque básico. Mas conforme você vai recebendo esfera, o dano dele vai aumentando. Lembra que ele ainda ganha PV máximo? Né? E isso vai fazer... Ele ganha dano final e PV máximo, que são 2 características que vai fazer o dano do Manigold aumentar. Então, continuando aqui. E ele não pode exceder de bônus 400% do seu ataque cósmico, que seria um dano aí muito forte, né? 400% em área e não tem ninguém que causa 400% de dano em área hoje. Vamos lá. E ele também vai aplicar o debuff no inimigo, que é bem interessante. Ele vai enfraquecer os inimigos por tês rodados. Como que é esse enfraquecimento? Se ao curar o inimigo atingir 80% ou mais do seu HP, a cura será reduzida absurdamente. 80% de cura. Então, se você tem aqui, ó, uma Saori curando 30 mil toda vez que ela roda, se o inimigo tá com 80% ou mais, vai diminuir 80%. Ela vai curar 6 mil apenas. Porém, pelo que eu entendi aqui também, dura 3 rodadas esse debuff e ele vai reduzindo 10% por rodada. Então, fica 80%. Na rodada 2, 70%. Na rodada 3, 60%. Então, se o inimigo com 60% na rodada 3 começar a ser curado, a cura vai ser muito, muito nefada, agilizando com que você elimine o inimigo. O inimigo não fica com aquele PV no talo tão fácil assim, né? Então, essa pré-cura que fica várias vezes, tipo Saori e Hipnos, isso aqui vai ser bem interessante, né? Vai nefar demais e poderá ser complementado com o debuff, né, do Abafka, talvez, né? Então, nerf do Abafka, mais desse daqui, se for, né, somado, vai curar quase nada. Continuando, a quantidade de cura, esse dengue será reduzido de 80%. Durante este período, Money Gold ganhará imunidade e tem um Coo Time de duas ações. Então, ele vai poder usar novamente na rodada 3 ou 4 aqui, né? Então, ah, pra ele reativar e sempre ficar com esse debuff nos inimigos de não ficar com PV no talo ou ter dificuldade pra ficar com PV no talo aí. Então, é interessante. Não achei tão quebrado assim, eu achei mais interessante por causa do Coo Time da imunidade. Ah, uma build de congelamento do Camus, sei lá, um Ayakos pode incomodar, né? Possivelmente, o Ayakos vai jogar primeiro do que ele. Vou mostrar pra vocês o status dele mais a seguir. E temos aqui também a skill 3 Hecatombe dos Espíritos, que custa 3 de energia também, é um custo elevado. Money Gold detona as esferas, aí você vai perder o seu buff. Causando dano cósmico igual a 25% do seu PV máximo e ainda vai curar todos os aliados em 20% do seu HP máximo. Cada esfera em campo detonada aumentará o dano e a cura em 20%. Achei meio estranho esse 20% aqui, pra falar a verdade, né? Porque vai ficar com muita cura. E não pode exceder 1500% do ataque cósmico do Money Gold. E seria isso. Ele vai causar um dano, né? Conforme as esferas que estão aí nos inimigos. Dá pra causar muito dano. Tem umas esferas que ele coloca no meio, que é, por exemplo, com ataque básico. Então, é uma esfera que vai causar dano em todo mundo. E ele é um personagem que vai ser dano em área e curandeiro. Isso mesmo. Essa aí é a mecânica do Money Gold. Ele, não sei, não chama tanta atenção assim. Mas, tá com uma vibe interessante de dano e cura. Tá certo? Essa skill 2 e 3 aqui é a 2. Eu acho bem interessante até no nível máximo. Se você quiser aproveitar essa mecânica de redução de cura do inimigo, né? Começa lá com 90% de nerf do inimigo. Vai reduzindo apenas 5%. Então, vai ficar de 90% pra 80%, né? Que ele vai aplicar redução de cura. Então, é muito pouco. Vai fazer mais diferença no nível 5. Mas, se você não gostou dessa mecânica. É uma skill que talvez dá pra esquipar. Seria isso, mas é o dano dele em área. Então, tem que upar. Mas, não é aquele skill 5 que vai fazer muita diferença. Talvez dá pra deixar aqui um 3, né? Que já dá uma bufada aqui razoável no nível 3. Seria aí uma build mediana. Aqui também é uma build que vai aumentar o dano e a cura. Porém, não tem um nível mínimo. É conforme você achar necessário. Não tem aquele mínimo pra jogar. Pra ficar legal é isso. Não, dá pra jogar 2, 3, 4, 5. Vai conforme as suas necessidades de upskill. E que você vai gostar do Money Gold mesmo. Gostou muito? Deixa bem um pato. Não gostou? Deixa razoável, né? E seria isso aí a vibe do Money Gold. Eu acho que a única skill mesmo que eu faria questão de ter nível 5. Seria aqui a passiva dele. Chama os Demonics. Porque tá influenciando no buff dele. Mas, a gente vai ver a facilidade ou não dele ter 15 camadas de esfera também. E o resto é, sei lá, dá pra deixar ali 3, 3, sei lá, talvez um 3, 5, 3, 3, 3, 5, 5. Saca? Vamos ver como é que vai funcionar essas habilidades dele aqui. Beleza. Vamos pra parte teórica. Vamos ver ali um pouquinho em ação. Então, eu estou no site aqui do Billy Billy. Tá? E esse aqui é o primeiro gameplay do site. Então, esse aí é o visual dele. Então, os custos de energia. A apresentação dele. Tá estilosa. Eu tô gostando da apresentação dele. Eu não gostei muito do rosto. Ele tá meio tranquilo demais pro meu gosto. Então, ali ele tá usando sua skill 2, se eu não me engano. Ou ele vai ser que nem um XMM? Aplica isso no início da luta? Não. Acho que ele não aplica isso no início da luta, não. Acho que ele usou ali com o aluno. Tá vendo que tá com o time aqui? Ele usou sua skill 2. Aqui é o plano. O dele é tipo a báfrica. Fica com as rosas em campo. O Money Gold tá em campo. Vai ficar com essa aura aí. Acumulando as esferas. Tá certo? Então, ele usou a skill. Ele já causou dano ali nos inimigos. Não causou 20%. Então, ele não gerou nenhuma esfera. Aqui é o skill de estourar. Então, aqui ó. Vocês podem ver que causou pouco dano. Porque ele não tá com esferas acumulada. Aqui ele vai fazer um corte. Esse vídeo aqui vai tá com bastante corte. Pra gente visualizar mais rápido aqui. Tem um outro detalhe que ele fica se curando toda hora. Mas na tradução não ficou, né? Mostrando. Mas, ah lá. Vai dar ataque básico. Vai colocar... Tá vendo que tem duas esferas no meio? Aí vai ficar com mais uma esfera, ó. Deixa eu ver. Não ficou com mais uma esfera. Mas, enfim. Eu não sei pra que tá essas esferas no meio aqui. E aí as esferas nos inimigos. Então, ele deu ataque em área. Estourou as esferas. Porém, ele gerou mais esferas nos inimigos. E aí curou todo mundo. E essa é a vibe do Money Gold. E aqui ele já tá com 15 esferas. E aqui ele já vai explodir todo mundo. Tem uma animação diferente quando ele tá com 15 esferas. Sai muito mais fumaça. Vamos pra próxima gameplay. A apresentação dele novamente. Não quero ver a apresentação. Aqui tá os status dele, tá galera? Então, aqui o PV dele é S, 17.000. É um PV muito bom. Ele tem defesa também aqui. Deixa eu ver. A defesa dele é A e B, né? A defesa cósmica dele é bem M.E. A velocidade dele é razoável. Ele tem... Ele ganha... É... No oitavo sentido. Velocidade também. Então, ele vai ter mais 30 de velocidade. Porque aqui ele já tá com o oitavo sentido dele. Já prontinho. O ataque dele é indiferente, né? Mas... Buffou o ataque dele. É um A ainda, né? Além dele ganhar bônus de... De PV no dano que ele vai causar. Tô mostrando aqui. O oitavo sentido dele. Ah! Eu acho que ele tá se curando por causa do roubo de vida. Então, ele tem um roubo de vida. Isso aí é muito bom. Pra... Pra ele. A casa que ele está é do Next Dimension. É uma casa não tão interessante assim. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, ali ele já vai usar o ataque em área dele. Ok? E ele vai usar o ataque básico, ó. Vamos ver o ataque básico. Vai aparecer a esfera. Apareceu a esfera no meio. Agora eu consegui ver. Tá vendo? E aí, os inimigos, à medida que eles vão perdendo os PV. Eles vão gerando esfera. Mas não gerou esfera nesse aqui, não. Esse aqui... Será que é um dano? Um único dano. Tem que passar de 20%? Aí já fica um pouquinho mais flop, né? Porque vocês viram que o Yoga causando vários danos não foi suficiente pra gerar alguma esfera no inimigo. Aqui ele testando a imunidade. Tá vendo? Do Yoga. Aqui ele já deu corte. Esse vídeo aqui tem vários cortes. Aqui, ó. Tá vendo? Ela vai tentar curar o... O Hada. Mas aí vai ter o nerf que eu falei pra vocês, né? Ela vai curar, mas... Ela fica curando muito pouco. Aí cortou rapidão. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha lá. Ela curou muito. Olha a quantidade de cura. E olha como foi nerfada a cura da Pandora. Então, sim. Os inimigos não vão ficar com PV no talo. Aqui ele já tá com dois selos, se eu não me engano, né? Aqui tem duas... Duas esferas só. Aqui ele mostrou o buff, né? Que ele recebeu. Então, o buff aqui de ataque cósmico. Nem sei o que que é isso. Essa é defesa, né? Acho que é defesa física, defesa cósmica. O buff de PV máximo, né? Por causa dos selos. E o buff de ataque cósmico também. Aí ele já vai lá usar o seu ataque. E não tem aquela animação explosiva. E ele curou também, depois. Então, cara. Eu gostei. Ele ficou muito numa vibe de curandeiro. Vamos ver o tanto que ele vai curar. Já que a cura aqui é bem... Tá bem interessante a cura aqui. Vamos ver só como é que ele vai ficar na... Nos duários galácticos. Porque se ele não curar bem, aí vai ficar meio flop. O lance dele é ataque em ar e cura. E você vai gerando o dano, as esferas, na rodada inteira. Chegou na rodada do... Como fala? Do money gold. Aí ele estoura. Eu acho que vai ficar interessante. Principalmente pra ataques em ar. No Taratus. Voltando aí pro meta, né? Seria... Vai ser interessante. Um Saki Sapuri, talvez. Então, o Taratus deu ataque em ar. Arrancou mais de 20%. Gerou 6 esferas aí pro money gold. Sacou? O espírito da coisa? Chegou a vez do money gold. Ataque em ar e ainda cura. Cara, e gostei demais. E hoje nós temos quem de cura? Hypno Saori. O de seus. Que deve chegar aí a qualquer momento na poeira divina. Teremos aí mais um money gold. Só que o money gold vai ser uma vibe de DPS bem diferente. Eu curti, eu curti. Tô gostando. Mas eu acho que ele vai ficar... Aí, olha. Ele já usou o dano dele do ataque foda. Vamos ver agora o do Kax. Ele postou um novo vídeo, tá? E vamos lá conhecer pra vocês verem, sem uns cortes, como é que ele vai ganhando esses selos. Deixa aqui velocidade vezes 2, tá? Pra agilizar aqui pra gente. E aí, o que vocês acharam do money gold? Curtiram, não curtiram? Não esqueçam de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Eu gostei, gostei bastante dele, né? Eu não gostei daquela parte do yoga não ficar gerando as esferas. Vai ter que ser um dano que cause mais de 20% do inimigo. Então, ele vai combater demais com esses atacantes em área, que aí vai gerar muita esfera. Aí, o inimigo curou tudo de novo. Outro ataque em área. Gera mais outras esferas. Tá vendo? O Cerberus não tá conseguindo gerar a esfera. Mas o Orfeu... Como é? Orfeu? É Orfeu. O Orfeu, ele vai ficar gerando uma esfera, toda a ação do inimigo. Então, vamos lá. Vocês vão ver, ó. Gerou duas, né? Porque causou 40%. Isso aí é muito interessante, olha lá. O outro ali gerou três esferas também. Então, o bônus dele fica absurdo. Ele já gerou 15 em uma única rodada. Por isso que eu acho que é muito importante ele ter o nível 5, a passiva dele. Vamos lá. Deixa ele... Vai usar aqui o ataque dele em área. E a gente vai usar... Vai até em velocidade lenta aqui, ó. Pra vocês verem a explosão... Tirar do pause, né? A explosão do... Novo MDM? Não, né? Aqui, ó. Aqui ele tá com o sorrisinho. Acho que ele deveria estar com esse sorrisinho aqui. Aí, foi lá e deu um soco no chão. Explosão de alma. Bateu muito dano. Vocês podem comparar ali. Deu 220 mil, se eu não me engano. E ele vai curar mais que 100 mil aqui também, né? Então, é muita cura que ele vai gerar aí pro seu time. Ó, 150 mil de cura. É muita cura. Se a Saúra cura, tipo... Porque a Saúra cura rodando cinco vezes... Ele tá... Ele gerou aqui, saca? Só que em uma única rodada. E seria isso aí, o Money Gold. Comenta aí o que vocês acharam do Money Gold. Né? O Ghost Alex Sabe é de vocês. Se vocês viram alguma inspiração pra fazer teste com ele, deixem aí nos comentários. E se eu esqueci alguma coisa, ou errei alguma coisa, também deixem aí nos comentários, que pra futuros vídeos eu dar uma correção ou deixar no comentário fixado aqui. Beleza? Então, isso aí foram as primeiras impressões do Money Gold. Achei legal. Não achei ele tão quebrado assim. Vamos ver se vai sofrer alteração. Afinal de contas, é a primeira versão dele. Que nós estamos vendo. Poderá sofrer mais uma nos Duas Sagradas. Mais uma na sua versão final. Igual ao que acontece na maioria dos personagens. Então, ele poderá sofrer alguns buffs. Eu acho que poderá sofrer. Principalmente a skill 2 dele. Poderia buffar mais aquela redução de cura. Né? Prejudicar mais aí a cura. Chegar a 50% de uma forma mais fácil. Eu acho que ficaria mais vaiva. Ou até 40%. Começa com 60%. 50% e 40% no nível máximo. Que aí vai até estimular os jogadores. A deixar a skill 2 deles no nível 5. Que realmente 80%, 70%, 60%. Eu não sei se a galera vai dar aquela animada. Em gastar livros azuis na skill 2 dele. Mas é isso. Esse aí é um pouquinho do Money Gold. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. E nos vemos no próximo vídeo. 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 E nos vemos no próximo vídeo.